A nossa família se encontra na Lojas Mariano. É lá que a gente encontra produtos pro pai, pra mãe, pro filho, tem tudo. Lá não falta nada, só falta você. Só falta você conhecer a Lojas Mariano. Então, hoje, a partir de hoje e nos próximos meses, a gente tá com esse bonitão aqui, ó. É o cofre. Tem dia em dia. Hoje a gente já começa a brincadeira com 100 reais. Já tem 100 reais aqui dentro, já tem 100 reais esperando por você. Se hoje abrir o cofre, tem 100 reais. Mas e se não dá certo hoje, Mari? Amanhã a gente coloca mais um pouquinho. Vintão. Vintão. Vintão, pode ser? Pode. Pode ser, vintão. Então, se hoje não abrir, amanhã, hoje a gente coloca vintão, amanhã, 120. E depois de amanhã, 140, 160, 180 e assim vai. E assim vai. Esta semana. Hoje, mais uma vez lembrando, Mari, nós pegaremos apenas participações das nossas fanpage's. Do Facebook. Do Facebook. Então, a produção já vai deixar, no jeito, as nossas duas fanpage's. E a gente vai pegar aqui, de repente, uma participação do Cultura TVC. E duas do JP News MS. Facebook.com.br Cultura TVC. Facebook.com.br JP News MS. Então, coloca na tela a produção. Coloca na tela, meu diretor. Pra gente já escolher dois nomes aqui. Olha o tanto de comentário. E a gente já colocar. Atenção, vamos lá. Esse aqui. Pode parar. Parou. Luciene Souza. Olha só. Olha só. 19,58. Podemos? Podemos. Podemos. Vamos lá. Podemos. Só um... 19,58. Só um minutinho. Essas unhas têm o oferecimento da manicure da Mari. Vamos usar. É, tá com a azul em dia, hein? 1958. Vamos lá? Podemos, então? Bora, bora. Os quatro dígitos. Um, nove, cinco, oito. Atenção, agora eu vou ver isso. É, não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Vamos tentar abrir aqui. É, não foi dessa vez. Então, primeiro, já não foi. Então, 1958. Não foi. Vamos rodar novamente aqui. Se parar novamente na Luciene, a gente escolhe a próxima pessoa que estiver abaixo ou acima. Vamos lá? Parou. Edilene Veríssimo Silva. 13,57. Vamos lá, então. Ver se a Edilene vai acertar. 13,57. Um, três, cinco, sete. Um, três, cinco, sete. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não foi. Não foi dessa vez. Não, mas é o seguinte, pode ser que seja agora. Agora. Para a gente encerrar. Última tentativa de hoje. Últimos momentos do programa para a gente encerrar. Nossa, já. Em grande estilo, hein? Vamos lá. Agora na Cultura TVC. Página na Cultura TVC. Você parou. Volta um pouquinho. Volta uma para cima. Aqui. 14,05. Ah, não, não. A próxima era essa aqui, né? É, 21,04. 21,04. 21,04. 21,04. 21,04. 21,04 da Rosana Araújo. Rosana, beijo para você. Rosana sempre está aqui, hein? Não é a Rosana que ganhou o... Ganhou na... Será? Sexta-feira. Será? Não. É Rosana também. É Rosana. Mas acho que era Rosana de Fátima. Ah, então tá bom. Eu acho. É que tem muita Rosana nesse mundo, né? Mas vamos ver, né? Rosana. Já pensou? Ah, não pode. Não pode, sem condições. Você já pensou? Ganhou quinhentão na sexta e ganha senha hoje. Gente, mas é muito falando. É muita sorte. Ah, eu vou mudar meu nome para Rosana. Né? Ah, o que que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vai, Rosana, então. Número... 21,04. 21,04. 21,04. 2,104. 2,104. 2,104. Vai lá. Não foi dessa vez, Rosana. Olha... Se eu pensou, se eu tivesse que mudar meu nome para Rosana... Eu estava pensando nisso. Olá, Rosana, tudo bem? Melhor Fernando, né? Melhor Fernando, né? Eu também acho. É melhor. É melhor. Gente, muito obrigada a todos que participaram. Olha, se eu fosse você, uma diquinha. Anotava todos os números que estão saindo. Para você saber, né? Boa dica, hein? Qual que já foi. Boa dica. Então, olha, fica atento, continua participando. Amanhã será pelo WhatsApp, se você ainda não fez o seu cadastro lá. 3509-7500 é o novo WhatsApp para você estar aí a par de tudo que acontece aqui com a gente e também de todas as promoções. Você sabe que você deu uma boa sugestão? É. Já deixa a caderneta aí do ladinho da TV, do ladinho do rádio, a hora que for saindo as senhas, você vai colocando ali, ó. Tal não é. Tal não é. Não é. Tal não é. Então, já está mais fácil. Já tem três senhas que a gente divulgou hoje que não vão ser essas senhas aqui, né? Então, essas três senhas não vão ser. Amanhã a gente volta com o nosso novo WhatsApp. Novo WhatsApp. 3509, ó, já está aqui na tela, ó. Olha que maravilha. 3509-7500. Aqui você já pode salvar aí no seu telefone, já mandar um oi. A nossa atendente virtual já vai fazer o seu cadastro. E, ó, é rapidinho, você já está participando de tudo. Dois minutinhos, mais ou menos, né? E amanhã nós estaremos de volta com o nosso querido cofre para colocar a Dindim na sua mão. Amanhã com 120 reais. Produção, bota mais Dindim nesse cofre aqui que amanhã eu quero abrir esse cofre com 120 reais. Amanhã, Maristela Verdun e eu estaremos aqui novamente junto com uma grande equipe com o nosso TVC Agora.